Ai, tem spoiler, ai meu porra, ai, vai dar spoiler de personagem, ai, também nem tanto. Putaço, viu como ele é bonzinho? O louco? Tá tirando essa vovó. Minha avó todinha. Ele fica todo tímido. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Eita porra, chegou um desastrado. De cara Com etiqueta ainda O cara tá no drip Mas tudo com etiqueta Todo mundo vai falar disso Cabelo branco Cara, é dripado, mano É foda Furin Coco O capitão da gang Cabelo do Hisoka Hum, a face Ele só quer ser o maior delinquente Não é possível Tá subestimando o protagonista Vai virar o Saitama Mano, literalmente Eu tô sentindo o cheiro do ovo Do pão do moleque Achei que tava sentindo o cheiro Do ovo do moleque Ele é muito desastrado Já gostei Vão virar melhores amigos Uma hora Eu tô sentindo o que Hum... Eu ia falar a mesma coisa. Ah, ia só... Olha, conhecimento, hein? Toma! Toma, Alas! Caramba, então o moleque deve ser brabo. Se ela tá falando assim, tá dando uma moral. Caráter não é nada pra ele, quer saber se a pessoa é boa de briga. É. Ele vai lá procurar o maluco. De graça? Caralho. Olha. O cara faz questão. Olha o Nike. Meu Deus. O cara ganhou um monte de coisa, mano. Ah, já tô shippando, hein? Não queria falar nada não, mas já tô shippando esses dois. Ih, caramba. Tem alguém arrumando briga. Tão batendo no moleque. Ai, meu Deus! Oxi! Parece o Denji. Eita porra. Ah, mano. Ô, mano. Uma gangue contra um tá tirando. Ah, ele é igual o Takemichi, será? Ele é durão, aham. Ele apanha, mas não desiste, tá ligado? E ele parece o Takemichi um pouco. É. Caralho Vai tomar um pau esses carinhas Ah, porra Não, 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 não Chegou o brabo Ah, porra Que voadora bendada, maluco Tapa Nossa, mano É toma Pra ficar esperto Vai arrebentar todos Ah, aquela frase dele Que ele falou antes Ui, ui Não duvide do Prota Brabão Nossa, que frame Caraca, mano Caraca, foi num piscar de olhos Caralho Acabei de falar isso É o Haki 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 da observação Obrigado 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 Ficou 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 Olha, ele não fugiu. Apesar de ser fraco, ele ficou lá, mano. Ele protegeu ela, não foi? Por isso que ela chamou ajuda. Chipo. Ele sempre fica com vergonha, velho. Me treine. As ideias desse cara. Ele é um banco de dados ambulante. E a sacola que ele tava, perdeu tudo. É. A unha vai ajudar ele pro topo. É, realmente é o que o Júlio falou. Eu vou virar melhores amigos. Aí, ó. O Sakura vai conhecer a Sakura. Pronto. A árvore de Sakura. O líder. Top 1. Bem que o tiozinho falou que era bom. Ele anda todo feliz. Mano, tô achando que não vai ser como ele imagina. Também acho que não. Ele vai ser decepcionar com alguma coisa, sei lá. Ó, toda pichada. Não! Deve ter vários delinquentes. Vândalos. Os caras são fãs das galeras. Os caras são fãs das galeras. Ih... Ih, fodeu. Quer ver? Um cara mau. Tá na turma deles. Ih... Mano, olha essa escola, velho. Que porra é essa? Mano, é essa? Isso é uma prisão. Ih... 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 Ele vai arrumar a briga com o valentão. Tá preparado pra arrumar briga, quer ver? É isso que ele quer, mano. Que ele quer brigar com todo mundo. Eita porra, olha como o cara chega. No! No! Todo mundo encarando. Já tem um treinando ali. Caraca, o trip daquele maluco. Mano! Pô, tem uns caras foda, aparentemente. Pronto pra briga. Ele parece o Mike naquele... Não! Lembrei do Izawa. É! É verdade. Izana! É o Leonardo DiCaprio! É o Izana. Ah, ele é gente boa. Caralho, mentira. É! Eita! Eita! Ah tá Ele vai ser aceito pela turma agora, quer ver? Eu moro Ah tá, cara dele Hum Você não viu o cara que não tinha visto o cara que tinha vestido de fulmino. Você já conhecia o cara que vem de fora, mas você pode fazer isso antes de começar a faculdade. É isso aí. É isso aí. Eu gostei de fazer isso. Sáquara, você é legal! Eu acho que você não tem medo de ser um inimigo de fulmino. Boa. Eu acho que eles também... Mas por que você está aqui para a cidade do outro lado? Eu vim aqui para ver o fulmino. Lascou. Não. Quer ver que é o briguento da sala? O terrorista da sala? Luana vai se apaixonar em três. Dois. Ui. Ui. Eu já tô até ligado. É o Baji. É o Baji. Meu Deus, meu Baji ressuscitou. Meu Baji. Tá porra. Tá porra, mané. Tem até a... A trilha. A almofada aqui, coisa. No. O cara é estressado, hein? Ih. É assim que tem que ser. Caralho, mano. O cara também provoca, né, velho? Nossa, que foda. Será que tem alguma... Ô, mano, parece que tem muito personagem interessante nesse anime, tá? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. É bem que a gente chegou. Ele tava comendo pão, né? Ele falou que era bom. O pão. Ele falou que era bom. Tchau. O que eu falei?